Levanta Desperta Essa sombra eu só preparei pra você descansar Aí perto de você tem água e pão Come, bebe, fica forte e alegra o coração Pois muito grande pra você a caminhada será Eu já te livrei da morte, te trouxe até aqui Não vai ser nesse deserto que será teu fim Sou teu Deus, vou te tirar desta caverna Vem pra fora Já chegou o teu momento, eu vou mudar a tua história Já chega Chega de tanto dizer que você nasceu pra sofrer Só eu sei de quantas vezes você já pediu para morrer Mas você não vai morrer antes do tempo Pois o tempo é meu É meu Agora Estou tirando essa angústia que aflige o teu coração Estou tirando todo medo e arrancando a depressão Pois pra essa luta, esse problema que quer te parar Só eu tenho a solução Aí perto de você tem água e pão Come, bebe, fica forte e alegra o coração Pois muito grande pra você a caminhada será Eu já te livrei da morte, te trouxe até aqui Não vai ser nesse deserto que será teu fim Sou teu Deus, vou te tirar desta caverna Vem pra fora Já chegou o teu momento, eu vou mudar a tua história Já chega Chega de tanto dizer que você nasceu pra sofrer Só eu sei de quantas vezes você já pediu para morrer Mas você não vai morrer antes do tempo Pois o tempo é meu É meu Agora Estou tirando essa angústia que aflige o teu coração Estou tirando todo medo e arrancando a depressão Pois pra essa luta, esse problema que quer te parar Só eu tenho a solução Só eu tenho a solução Só eu tenho a solução 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 Eu tenho a solução